Empresários policiais, bombeiros militares, famílias, amigos, todos nós sabemos que o tráfico de drogas tem sido um dos grandes responsáveis pela violência e criminalidade no Brasil. E que é um grande desafio combater o tráfico de drogas, todos nós sabemos. Mas é preciso que a gente cuide da legislação e é para isso que eu estou aqui e vocês me elegiram. Então nós aprovamos hoje na Comissão de Segurança Pública um projeto de minha autoria, que é o projeto 7921 de 2017, que eu considero que dará uma grande contribuição para a atuação do Estado, em especial a atuação da polícia, no combate ao tráfico de drogas, que é a efetiva apreensão do veículo utilizado. Ela estabelece que se o veículo não for de origem ilícita, que não tiver sido preparado, tipo uma gaveta falsa, um fundo falso, ou que não tenha sido usado reiteradamente no tráfico, de drogas, que vai ser liberado. A lei fala que o juiz em cinco dias vai liberar o veículo. Então não há uma punição imediata no sentido de perder o veículo. Então nós entendemos que é necessário que a lei garanta a efetiva apreensão do veículo. No Brasil, os julgados dos tribunais indicam que não pode haver o confisco antes do trânsito julgado. Então nós não podemos colocar isso na lei, mas podemos colocar a apreensão até o trânsito julgado. Então nós aprovamos um projeto hoje que garante, que obriga a apreensão do veículo que tenha sido usado no tráfico de drogas. Pode ser um avião, pode ser um helicóptero, pode ser o carro, o barco. Nós estamos cheios de exemplos aí. Uso de helicóptero, uso de avião, uso de barco, uso de veículos, de carretas, de caminhões, tudo no transporte. E a lei manda devolver. Então nós fizemos um projeto que foi aprovado na Comissão de Segurança Pública. Porque é claro que ainda tem que passar pela CCJ, pelo plenário, pelo Senado. Mas entendemos que é uma medida importante para que haja efetivamente a apreensão do veículo utilizado no tráfico de drogas. A única coisa que nós ressalvamos, que achamos que tem que ressalvar, é a chamada boa-fé de terceiro. Por exemplo, você pegou um carro emprestado do seu irmão e utilizou ele para a prática do tráfico e o seu irmão não pode ser penalizado, desde que fique provado que ele cedeu o carro para você na boa-fé. Então é a chamada boa-fé de terceiro. Afora isso, esse projeto, esse texto que foi aprovado hoje na Comissão de Segurança Pública, determina a apreensão de todos os veículos. Nos vários debates que eu participei aqui na Câmara, em vários seminários, essa questão da devolução do veículo sempre foi colocada como uma fragilidade da atual legislação. Por isso nós apresentamos o projeto, espero que ele tenha tramitação célebre e que seja de fato uma contribuição para a política de combate ao tráfico de drogas no Brasil e que dê efetividade à ação do Estado, seja na atuação da polícia, seja na atuação do Poder Judiciário, para que haja o perdimento do bem, para que haja de fato uma interrupção desse patrimônio em nome de quem está traficando. Então acho que é uma medida importante, aprovamos hoje e estou aqui comunicando dentro desse compromisso nosso de trabalhar pela melhoria da segurança pública, pelo combate à impunidade, pelo combate à corrupção, para que tenhamos uma sociedade de paz, que é a nossa obrigação aqui na Câmara. Grande abraço, muito obrigado, vamos à luta, porque sem luta não há conquista.